ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 500 mil pessoas ficam sem ônibus em Manaus. Rodoviários param pela décima vez para pressionar reajuste salarial e ignoram multa. Petroleiros marcam greve para amanhã e pedem queda no preço dos combustíveis. Operação desarticula esquema de desvio de dinheiro do transporte escolar fluvial em Manacapuru. Criminosos sequestram taxista e usam criança de 7 anos para cometer assaltos da capital. Forte nevoeiro cancela voos no aeroporto internacional Eduardo Gomes. E ainda carreta a tomba na avenida Efigênio Salles e por pouco não causa um acidente maior. O Jornal em Tempo já começou. Olá, muito boa noite para você. Mais de 500 mil pessoas foram prejudicadas hoje com mais uma paralisação dos rodoviários. Nas primeiras horas da manhã os passageiros já enfrentaram problemas para conseguir pegar o ônibus. Quem acordou cedo para trabalhar precisou ter paciência. A senhora está esperando há muito tempo onde? Um pouco já, quase meia hora já. Até agora nada? Até agora nada. A paralisação dos rodoviários começou à meia-noite, na garagem das nove empresas representantes do sindicato. As empresas não estão cumprindo com a convenção coletiva, mesmo com a mudança da lei, com a nova lei, estão aplicando. Então eles estão tirando do trabalhador os direitos. A categoria pede o dissídio 2018-2019, que segundo informações do sindicato dos rodoviários, não há negociação desde fevereiro. Além disso, o reajuste do ano passado também está pendente, já que os empresários contestaram a decisão dos 3,5%. A gente não está aqui reivindicando o problema de ninguém, é os nossos direitos. Todo mundo tem direito de greve, está na Constituição isso aí, então nós temos o direito de estar aqui cobrando. A polícia fez greve, ganhou aumento, os professores ganham aumento, por que nós também não somos? Será que nós não somos dignos do nosso aumento? Que é uma minxaria. Os rodoviários pararam 70% da frota, o que fez muita gente chegar atrasada aos compromissos. Está esperando desde que horas? Desde 5,5. E até agora nada? Nada, nenhum. Além da demora, os passageiros também tiveram que enfrentar ônibus lotados. Resultado? Para entrar nos coletivos foi aquela correria. O Tribunal Regional do Trabalho considera paralisação ilegal. Os rodoviários contestam. Nós cumprimos todo o trâmite que diz da lei de greve, que diz que tem que comunicar ao Sinetran, nós comunicamos na sexta-feira. No sábado saiu comunicação no jornal, comunicando à população. Infelizmente, o Sinetran foi na Justiça do Trabalho e mentiu para os embargadores dizer que não tinha feito isso aí. E nós fizemos. Pois é, no fim da manhã, a Justiça aumentou o valor da multa aplicada ao Sindicato dos Rodoviários por hora de paralisação. Mas eles não recuaram. Depois de mais de seis horas de paralisação, a categoria ainda não havia recebido nenhum sinal de acordo. Esperamos que os empresários do Sinetran melhorem essa proposta e que o prefeito entre em cena e nos ajude a intermediar essa negociação, pois está muito complicada e muito difícil. O sindicato diz que as empresas de ônibus devem aos rodoviários mais de 15 milhões de reais só em reajuste salarial. Com FGTS e INSS, a dívida chega a 100 milhões. A greve está legal, a greve é um direito de condição do trabalhador, nossa categoria está sem reajuste salarial há dois anos, então queria que eu fizesse o quê? Agora, só vai parar isso no dia que a Justiça manda prender o empresário de ônibus. O cenário que se vê é esse. 50% da frota de ônibus foi paralisada. Mais de 500 mil pessoas que usam o transporte coletivo foram prejudicadas. Teve gente que perdeu até cirurgia marcada, tudo por causa da paralisação dos rodoviários. Foi o caso da filha desta dona de casa. A pequena tem 4 anos e ia realizar um procedimento no olho esquerdo. Peguei e demorei 40 minutos e agora já estou com 40 minutos para ir para casa. O Tribunal Regional do Trabalho aumentou para 200 mil reais a multa por hora de paralisação. Nós temos também uma ordem judicial de abertura do inquérito policial junto à Polícia Federal para apurar as responsabilidades pelo descumprimento dessa ordem judicial que foi exarada pelo Tribunal do Trabalho. O sindicato diz que só parou metade da frota, mas a demora pelos coletivos foi longa nas paradas também durante a tarde. Eu quero o tempo para eu passar meia hora, hoje eu passei uma hora e meia quase. É muito tempo para esperar um busão e tudo por causa da greve. Olha, poucos ônibus ainda estão circulando nesse momento. Vamos lá para o centro da cidade falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca para saber como é que está a movimentação aí. Paradas lotadas ainda, Bruno? Boa noite para você. Sim, Mariana. Paradas completamente lotadas. Os usuários do transporte público estão completamente insatisfeitos com essa paralisação que já dura aí quase 15 horas. Nós estamos no centro da capital, Mariana, onde existem vários pontos de ônibus. O que antes o usuário esperava aí 15 minutos para pegar o ônibus, Mariana, devido à greve, né? A maioria está esperando mais de uma hora. Como a gente sabe aí, o valor da passagem custa R$ 3,80. Mais uma das alternativas para fugir da espera tem sido aí os ônibus executivos, no qual o passageiro desembolsa R$ 5,00. O mototáxi, transporte de aplicativo. As paradas de ônibus estão lotadas, como a gente está vendo aqui, né, Mariana? Eles realmente estão bem insatisfeitos. A gente está vendo aqui, inclusive, um ônibus parado, né, que vai para o Santo Otônio, ali, para o São Raimundo. Não está normal, né? E quando passa, Mariana, às vezes passa, nem para aqui para o usuário do transporte coletivo. Nós vamos começar aqui com um usuário. Como é o seu nome? Valderes. Valderes, você mora em que bairro? Santo Antônio. Santo Antônio. Vamos para cá? Você tem esperado bastante tempo para pegar o ônibus? Mais de 30 minutos. O que você costuma esperar há quanto tempo? Um, 15, 10, no máximo. O que você acha dessa paralisação? É justo, porém, fomos pegos de surpresa, né, pela população. Tá aí, aqui o usuário do transporte coletivo dando a sua opinião. A gente vê aqui, Mariana, que essa já é a décima paralisação, né, essa décima greve só este ano do sindicato, né, do transporte coletivo. Essa paralisação aí dos colaboradores e motoristas do ônibus, só este ano, só tem, já foram 10 vezes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do centro de Manaus, falando mais sobre essa paralisação, que inclusive, neste momento, o sindicato está tendo uma conversa com o prefeito de Manaus, na prefeitura, na compensa. Volto com você no estúdio, até já, Mariana. Obrigada, Bruno Fonseca, tomara que saia coisa boa dessa conversa. E olha, amanhã tem mais greve, viu, gente, dessa vez dos petroleiros. Eles pretendem parar as atividades na refinaria de Manaus para protestar contra a privatização da Petrobras. Os trabalhadores alegam que o alto valor dos combustíveis se deve à importação feita pelo governo. A greve na refinaria aqui em Manaus deve durar pelo menos três dias. A seguir, bandidos sequestram taxista e usam criança de sete anos para assaltar em vários bairros aqui da capital. A gente volta já, já.